Olá Helper, professor Denis na área, respondendo mais um Ask Help, dessa vez a pergunta da Sara da Silva. Olá, pretendo cursar engenharia agroindustrial, indústrias alimentícias. Devo cursar matemática primeiro? Vamos lá, o que ela quer dizer com devo cursar matemática primeiro. Mas antes de eu responder para ela, não esqueça de se inscrever aqui, curtir, compartilhar, entrar no meu canal no Telegram, helpengenharia.com.br, participar dos meus cursos gratuitos, helpengenharia.com, você entra lá, tem cursos gratuitos, tem curso de introdução a matemática, tem curso de introdução a cálculo, então se inscreve lá que vai ser muito bacana, vai ser muito útil para você. Agora respondendo a Sara. Sara, o que você quer dizer com devo cursar matemática primeiro? Fazer uma faculdade em matemática antes? Se for isso, eu digo para você que não, ok? A faculdade em matemática, ela tem um outro viés, não é a mesma... Você usa a matemática na engenharia? Usa. A faculdade em matemática, ela vai te ensinar a criar fórmulas, a criar teoremas, umas paradas muito loucas e tal. É diferente do que você vai usar na engenharia, é diferente. Você vai usar o resultado do que os matemáticos fizeram, o resultado do que eles quebraram a cabeça para desenvolver e descobrir, você pega aquilo e usa na engenharia. Agora, professor, eu preciso saber matemática para fazer engenharia? Ah, mas eu preciso... É claro que precisa, é claro, mas sem dúvida, certo? Sem dúvida. O quanto melhor você chegar preparado com matemática no curso de engenharia, melhor vai ser a sua vida. Você vai dormir mais em paz, você vai ter mais noites de descanso, você vai tender a viver como um ser humano normal, comum, certo? Que dorme tranquilamente. Agora, se você chegar lá sem estar preparado com matemática, prepare, porque as lágrimas vão rolar. E eu não estou brincando. Se você é estudante de engenharia, se você já está alguns semestres mais à frente, por favor, coloque aqui embaixo um comentário de como é a sua vida na faculdade ou como foi os primeiros semestres, para que a Sara entenda do que eu estou falando. Ok? Agora, se você tem alguma dúvida, se você quer que eu te responda alguma coisa, coloque aqui nos comentários que eu faço um vídeo especial para você que encontro no próximo vídeo.